Relato 237 Caso-me com ela desde que os negócios não interfiram na vida conjugal, por um familiar. O casamento de Meishu Sama e Nidai Sama não foi um casamento arranjado, mas se procedeu de forma semelhante. Uma pessoa disse a Meishu Sama Uma jovem e sua tia irão ao balneário de Icarô no trem de tal hora. O que acha de vê-la? Aceitando a sugestão, Meishu Sama dirigiu-se à estação de Ueno, em Tóquio, e viu a jovem, que posteriormente se tornaria sua esposa, Nidai Sama. Ao ser perguntado mais tarde, Meishu Sama respondeu Gostei da moça. Assim, o casamento foi rapidamente decidido, tendo como padrinho o doutor Shota Matsumoto, médico que morava na vizinhança. Em razão de Nidai Sama ser muito jovem e Meishu Sama, devido a vários problemas de saúde, parecer bem mais velho, ficamos apreensivos. Contudo, graças à intercessão do padrinho, tudo correu satisfatoriamente. Meishu Sama pediu que fosse transmitido o seguinte à futura esposa. Com o prejuízo que tive com o mercado de ações, minha situação financeira é bem diferente da de tempos atrás. Portanto, gostaria que você tivesse conhecimento deste fato. Acredito que, por meio da atitude de Meishu Sama, Nidai Sama percebeu sua honestidade e o casamento, que até então não lhe parecia ser tão interessante devido à grande diferença de idade, foi acertado. Ao ser indagada pela tia, o que você acha? Ele é bem mais velho que você. Vai aceitá-lo? Meishu Sama respondeu. Casamento é coisa que depende da afinidade. A idade não é importante. Uma pessoa próxima de Nidai Sama, vendo a foto de Meishu Sama, disse. Como ele aparenta ter uma boa fisionomia, é melhor aceitar a proposta. E, prosseguindo, disse que poderia ajudá-lo um pouco nos negócios. Ao saber disso, Meishu Sama contestou. Não gosto de incomodar as pessoas e também não quero que misturem as coisas. Caso-me com ela, desde que os negócios não interfiram na vida conjugal. E assim foi realizado o matrimônio. Quando se casaram, os dois tiveram muitas dificuldades financeiras. Todavia, como Meishu Sama tratava Nidai Sama com muita atenção e cuidado, ela foi muito feliz. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 237.